O Neymar vai jogar a Copa do Mundo de 2026 e a Copa do Mundo de 2030 e eu posso provar. Bom, como vocês sabem, ou não, essa é a última Copa do Daniel Alves, que tem 39 anos. E essa Copa do Mundo também é a última do Thiago Silva, que tem 38. Mas o Neymar tem 30 anos nessa Copa. Ou seja, a Copa que vem, que vai ser nos Estados Unidos, ele vai ter 34. 4 anos depois, em 2030, o Neymar vai ter 38 anos, que nem o Thiago Silva nessa Copa. Neymar, se tu não jogar as duas próximas Copas, eu vou ficar tipo...